Com sete edições realizadas, o Festival Literário e Cultural de Feira de Santana já se firmou como um espaço importante para novos escritores apresentarem seus trabalhos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Josman Lima. Desde pequeno, sempre tive interesse pela literatura, sempre gostei de ler, de escrever, de desenhar. Esse é o segundo. Primeiro eu fiz um trabalho voltado mais para o social, onde eu falava de um deficiente físico. É um deficiente físico que, no texto, eu falo sobre as dificuldades, preconceitos, as limitações que vive um deficiente físico, mais precisamente um cadeirante chamado Pintando a Vida. E muita gente, às vezes, leva a vida em preto e branco, apesar de estar bem de saúde. E tem tantas pessoas cadeirantes que vivem aí pintando a vida, vivem fazendo trabalhos lindíssimos, mesmo com toda dificuldade e limitação que tem. E aí, a partir daí, eu sempre escrevo contos, poesias, histórias. No Festival 2014, ele lançou o livro Cúmplices do Amor, que trata sobre relacionamentos. Ele traz uma abordagem sobre cumplicidade, sobre as pessoas, a partir do momento que você escolheu a outra, disse sim para a outra, te aceita do jeito que você é, ela tem que se submeter às agruras que, às vezes, surgem no decorrer do caminho e tentar conversar, tentar dialogar para chegar, finalmente, a um consenso e se entender e não dissolver um relacionamento simplesmente por causa de algum tipo de pedra que surge no caminho. Satisfeito com a oportunidade, Josman elogiou o evento, mas lembrou que é necessário que mais pessoas conheçam a Feira do Livro. Isso tem uma importância muito grande, a gente vê que as pessoas buscam, apesar de pouco ainda, devia ser mais, mas é importante, a visão é muito importante isso aqui, mostrar isso aqui, trazer o povo para aqui é muito importante. E para a gente, então, é show de bola. E para a gente, então, é show de bola. E para a gente, então, é show de bola.